Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao Caligrafia DS. Hoje eu vou te mostrar este alfabeto passo a passo. Letras maiúsculas e minúsculas. Já pega o seu material e vamos praticar a caligrafia. Olá pessoal, mostrando na prática o nosso alfabeto de hoje. O alfabeto cursivo maiúsculo e minúsculo é uma letra tranquila, não tem muitos traços e permite que você escreva uma letra cursiva de forma estilizada. Lembrando que esta letra também tem nos exercícios do nosso curso. Conheça o nosso curso e matricule-se. Primeiro link na descrição do vídeo, tá? Segura aqui firme na caleta. Eu sempre falo de postura, é importante posicionar-se bem, sentar de forma adequada e os traços longos eu sempre faço arrastando um pouco a mão e os traços menores eu paro a mão e movimento só a ponta dos dedos e a caneta. Vamos lá? Colocando em prática. Uma coisa também que é fundamental é você se atentar de que a caligrafia é treinamento. Então não adianta você começar a praticar caligrafia hoje e você achar que amanhã sua letra vai estar perfeita. É por isso que a gente tem um curso com duração de um ano para que você vá aprendendo passo a passo com a gente, tá bom? Então, vou fazendo aqui, você já vai colocando em prática. Observa que é um alfabeto bem tranquilo. Porém, quando você escreve, fica um alfabeto bem interessante, tá? Depois eu vou mostrar algumas palavras com este alfabeto para você ver como fica bonito, tá? Então, ó, já trabalhando aqui a maiúscula e a minúscula. A mesma linha, tá? Seguindo aqui, segunda parte, letra G. Fica aqui aberto o traço, venho para cá. Sempre essa pernazinha aqui, ó, ela faz parte das características deste alfabeto. Então, é interessante que você observe, ó. Até na letra H tem aqui essa pernazinha. E... Olha só a letra J. Pode começar ela aqui abaixo ou pode começar ela um pouco mais acima. Tá? A letra K é bem tranquila. Você vai fazer esse risco. Depois você vem com esse e puxa para cá. K, o músculo também, ó. Não tem segredo. Você puxa aqui. Olha só este L. Tá vendo? O L minúsculo. Acredito que você já conheça bastante também. Ele se irá parte do alfabeto. Vamos lá. M, ó. Aqui, você trabalhando na linha do caderno. Normal, você deixa ela até assim. Na parte de cima, ó. Tá vendo? As maiúsculas até em cima. E as minúsculas mais ou menos na metade da linha. O O tem essa pernazinha para cá. Também. O P termina aqui. Então, observa que esta pernazinha faz parte da maioria das letras. Então, é característica mesmo da letra. Tá? O Q também, ó. Letra R. R minúsculo. Letra S. A letra S é uma letra bem tranquila de se trabalhar. A gente ensina ela aqui de várias formas. E lembrando que o nosso curso também mostra vários estilos de letras, tá? Olha só. E esse T? Ele parece um pouco a letra I. Mas observe que a letra I, ele puxa aqui. E o T vai um pouco mais acima, tá? Então, se você gostou do alfabeto, dá o joinha. Curte aí o nosso vídeo. E também se inscreve se você ainda não é inscrito. Aqui a gente sempre traz novidades para que você vá transformando a sua letra com o nosso conteúdo. Então, se você gosta de caligrafia, se você gosta de escrever bonito, já se inscreve aí e dá o joinha. Tá bom? E se você quiser praticar caligrafia diretamente comigo, passo a passo, onde você vai estar na mesma turma que muitos alunos já estão e estão praticando com a gente, Se inscreve no nosso curso. Matrigos estão abertos. Primeiro link na descrição do vídeo. E olha só algumas palavras aqui. Você já pode também colocar em prática para você já ir treinando. E eu sempre reforço que caligrafia é treinamento. Então, não dá para você começar a praticar hoje e você amanhecer com a letra legal. Precisa de dedicação do treinamento. E é isso que a gente faz no nosso curso. Aqui mostrando a melhor forma, a didática mais correta, para que você vá transformando a sua letra. Bom, então é isso gente. Agradeço. Muito obrigado. Já se inscreve no canal, ativa as notificações, dá o joinha e matricule-se no nosso curso de caligrafia online. Primeiro link na descrição deste vídeo.